Lá pela direita, o Dida, levantou, bola boa! Gol do Botafogo! Botafogo zero para a ponte, aí vem a bola do Mancunjo, gol! Gol da ponte, roubo no... Olha que escapada bonita, tá chegando o Márcio, vai fazer o gol, tirou do goleiro, golaço! Gol! Virada da ponte preta, Márcio Diogo! Olha a confusão na área, ó! E aí o Everton Santos, de pé direito, coloca no meio do gol, hein? Ponte preta faz o terceiro aqui em Campinas!